Obviamente, a população brasileira está muito preocupada a respeito da aposentadoria. É uma das questões que estão sendo mais discutidas como as reformas fundamentais desse novo governo Temer. E a resposta para isso é, espera, vamos ver o que eles efetivamente vão fazer. Algumas questões estão na mesa, como, por exemplo, uma idade mínima para se aposentar, o que pode, obviamente, atrapalhar os planos de algumas pessoas. Mas tem toda uma regra de transição. Eles vão querer fazer isso, escalonar ao longo do tempo, para não ser muito traumatizante para quem já está muito próximo, ou já na aposentadoria, esses daí vão manter o que tem mesmo. Mas esse movimento ser um pouco, o máximo possível, suave dentro da sociedade como um todo. Mas a ideia por trás disso é o seguinte, a gente tem que começar a repensar a pirâmide etária no Brasil. A população brasileira está envelhecendo fortemente e, de fato, alguma coisa vai ter que ser feita. Mas esse alguma coisa, a gente não sabe exatamente ainda o que é. Então, eu sugiro um, vamos ficar atentos, vamos ver o que eles vão apresentar efetivamente para isso. O ministro Mireles está montando uma equipe especificamente para discutir e pensar isso. E eu sugiro fortemente que se faça também uma aposentadoria ou privada, ou comece a pensar a guardar dinheiro por conta própria. A gente sabe muito bem que, dependendo de onde você está no extrato social, é preferível você construir uma aposentadoria para além da aposentadoria pública. Pensando na sua segurança financeira no futuro, de forma mais autônoma. Então, para isso serve justamente alguns tipos de fundo, alguns tipos de produtos financeiros, mas também você pode se programar com várias de outras formas, como, por exemplo, criar uma carteira de dividendos, que pague juros ou tenha um retorno anual interessante. Então, tenta olhar o futuro e a previdência de forma mais autônoma. Não tenta... Fica atento com o governo, mas tenta fazer por você também. Fica atento com o governo, mas tenta fazer por você também.